Como é que é, malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo. E começamos bem o ano. Começamos bem o ano com um produtozinho para o Civic K20. Até à data, super saja, super saja. Vocês já conhecem. E o que é que eu tenho aqui? Bem, como vocês no título já viram que eu não sou muito dos clickbaits, nem daqueles show-offs malucos. É o que é. É o que é. Sem tretas. O que é que os meninos enviaram para aqui? E eu meti no título mais 10 cavalos no K20 super saja. Vocês já vão cair em cima e dizem. Ei, só uma vez dá 10 cavalos ou o quê? Sem mais demoras eu vou já mostrar o que é que é que vocês na capa viram, mas vocês vão querer ver aqui bem jeitosinho, tudo à maneira. Ora, aqui está o que é uma borboleta para o K20 super saja. Olha só, olha só para esta menina. Deixem-me pôr aqui para eu vos mostrar o que é que traz mais. Traz a respectiva junta, ok? E os respectivos parafusos. E depois aqui não traz mais nada. Deixem-me só vos mostrar mais uma vez aqui a borboleta. Isto, espera aí, onde é que roda para? Roda para aqui. Assim. Este beatbox é demais. E sim, temos aqui uma borboleta de 70 milímetros para o K20 super saja. E porquê é que eu digo que dá mais 10 cavalos? Não é que isto a gente monte e pum, é, maravilha. Apareceram 10 cavalos, foi só para o título para vocês verem que dá para aumentar a potência. E vá, foi um bocadinho clickbait. Isto aqui montado e toda a eletrónica ajustada à nova entrada de ar, que isto vai permitir mais entrada de ar. Ou seja, se vocês contêm um K20 atmosférico, um motor atmosférico, quando metem uma borboleta e um coletor de admissão e tal, já notam o carro a puxar. Imaginem, com turbo ou compressor, que é o meu caso, que é o ar a ser emprorrado de supressão. O ar a ser emprorrado de supressão, que é devido a eletrónica afinada para este novo ar extra, digamos assim. Poderá facilmente a gente aumentar ali 10 cavalinhos no motor compressor ao turbo? Facilmente, facilmente. Portanto, não é de todo um clickbait. Ela é toda em alumínio, em alumínio, ok? E está disponível aqui na Max Spending Rods por 72 libras. Digam lá como vão daqui, não é nada caro. A este preço, vocês ainda conseguem tirar os 10% de desconto, o chamado Yuri Dash. Aqui na Max Spending Rods a gente tem dois códigos. Tem o código Yuri ou Yuri Dash. Não se baralhem. Vejam na descrição, é compras superiores a x-valor, abaixo de x-valor, usam o código um ou outro. Por isso que há malta que me diz, epá, meti o Yuri Dash e não deu, epá, meti o Yuri e não deu. Pois, tem que ver o valor, pessoal. Tem que ver o valor. Ora, como eu estava a dizer, isto é, eles dizem aqui que isto é só para uso profissional, só para track use. Oh, meus amigos, vocês não conhecem o autódromo baixo da gama. Estes meus amigos da Max Spending Rods não conhecem o autódromo baixo da gama. Agora, porquê é que eu mandei vir isto? Para já porque eu quero, este ano, dar uns prelim-pintinhos ao meu K20. Quero dar-lhe-se uns miminhos. E o meu K20 tem a borboleta de origem. Tem compressor e tal, puxar ali com fartura, mas a borboleta é a original. Foi uma coisa que o C2, a C2 Racing, que é onde eu faço as eletrónicas, sempre me aconselhou, foi a colocar uma borboleta de 70. Ou então trabalhar ali em mim e tal, mas novo é novo e é chegar e montar e não há cá truques nem dicas. Mas o K20 tem dado um bocadinho parado e tal. Digamos que a potência para o que ele anda, chega e sobra. Acho que até é demais, que eu ainda me mato naquilo sem mecânica aquilo, fico maluco. Mas agora sim, a MagSpinningRods calhou bem, porque eles estão a comercializar isto agora. Eles já tinham no site americano, mas eles separam. O site das coisas que vêm para cá é o K e a América é o US, e eles separam. Mas, após muita chatice minha, tanto que eu chatei, eles estão a exportar alguns produtos da MagSpinning US para o UK, ok? E este foi um dos produtos que eles exportaram e que eu cravo é logo. Cravo é logo. Isto, cravo é logo. Não, é a brincar. Cai ali que ninjins. Bem, malta, foi isto que eu vos queria mostrar. Mas vocês querem ver onde é que isto fica? Então, bora lá comigo. Vamos lá ver onde é que isto fica. Ora, então, agora, desculpem lá, se o áudio estiver ligeiramente diferente e aquele bling, 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 bling das luzes, que aqui eu tenho um bocadinho menos de luz e não estou a usar o microfone externo, estou a usar o microfone da GoPro. Então, já temos aqui o Super Saja. Olha, esta coisinha mal linda, o Super Saja. E a borboleta fica aqui. Não sei se vocês têm a perceção, mas eu acho que conseguem ver que ela é muito mais pequena que esta. Aquilo que está ali é isto que está aqui. É só ligeiramente diferente. É só ligeiramente diferente. Aliás, eu agora assim de repente nem sei se pelas dimensões isto vai ser assim chegar e montar. Não sei não. Estou a achar isto um bocadinho mais. Este tubo não sei se vai dar ali. Não sei não. Não sei não. Não sei não se vai caber ali. Pois é, malta. Como eu estava a dizer, eu não sei se vai caber ali assim chegar e montar, mas isto também não são contas do meu rosário. Se eu percebesse mecânico, eu era mecânico. Eu não percebo mecânico, não percebo nada. Portanto, eu depois logo vejo onde é que vou instalar isto. Quem é que me vai instalar isto? Possivelmente será na C2 porque depois é ele que me faz o ajuste todo do mapa caso seja necessário. E pronto, malta. Foi isto que eu vos quis mostrar. Uma babaleta, babaleta para o K20 Super Charger. Pode ser que um dia deixe de ser Super Charger. Não sei. Não sei. Logo se vê. Vai, malta. Na descrição eu vou deixar o link do produto, o link da Max Spinning Rods, os meus contactos, das plataformas de apoio, para encantar-vos em contato comigo, para marcar as reviews. Essas coisas todas, está tudo na descrição. Fica bem, já sabes. Um grande abraço e um grande gas. e, ao todos vocês se組ham. E. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma